Um acidente envolvendo duas carretas e uma caminhonete foi registrado por volta das 17h30 de quinta-feira na MT-130 sentido Paranatinga, a aproximadamente 40 quilômetros de Primavera do Leste. Segundo informações do boletim de acidente lavrado pela Polícia Militar, o caminhão placas BWY-0357 de Urucuí-Piauí estava parado na pista sentido Primavera sem nenhuma sinalização. Quando o caminhão placas CDL2196 de Primavera do Leste acabou batendo em sua traseira, uma caminhonete Hilux de placas NUD de Primavera do Leste, que vinha logo atrás, bateu na carreta, rodou e saiu da pista parando do outro lado. Na caminhonete estavam três pessoas. Um dos ocupantes, identificado como Rodrigo de Jesus, ficou preso às ferragens e o corpo de bombeiros foi chamado para retirá-lo. Na verdade, essa ocorrência entrou por volta das 18 horas. E a princípio eram duas vítimas presas em ferragens, mas quando nós chegamos ao local, com o apoio da toda a equipe, da equipe básica, equipe avançada, juntamente com o médico, chegamos ao local e só tinha uma vítima presa em ferragens e duas vítimas fora do veículo. Então, o atendimento prioritário foi para a vítima presa em ferragens, que estava inconsciente. Fizemos a retirada dela rápida, haja vista o perigo iminência da vida, de perda de vida. Então, foi retirada, agora o médico está fazendo os procedimentos. O motorista da carreta de Primavera do Leste, identificado como Antônio Pereira de Jesus, foi socorrido por terceiros. A vítima, que ficou presa em ferragens, precisou ser transferido para o hospital regional em Rondonópolis. Já o motorista da carreta, que se encontrava estacionada na pista, não foi encontrado. Parte da carga transportada ficou espalhada na pista, dificultando o trânsito. O motorista da carreta, que se encontrava estacionada na pista, não foi encontrado.